Olá pessoal, eu sou o Cesar Ramos, piloto do Stock Car, corro pela equipe Blau Motorsport, que é patrocinada pela Blau Farmacêutica, e estou muito feliz de estar aqui participando desse bate-papo com vocês. Cara, se eu não me engano, eu tinha uns 12 anos, foi um Corsa, que na época era da minha mãe, e eu ficava brincando de dirigir no terreno da empresa do meu pai. Sem dúvida nenhuma foi o Fórmula 1 que eu realizei um teste, uma Ferrari, em 2010 o campeão da Fórmula 3 italiano e realizei um teste de Fórmula 1, então foi esse carro, a Ferrari. Ferrari 458 Eu não sei o nome, mas é o protótipo da Mercedes. Olha, carro dos sonhos, para mim é uma Ferrari, mas vamos mais perto da realidade, assim um dia uma M3 está bom para mim já. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.